Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Flip Jack, Flip Jack, Flip Jack, ai você não vai acreditar no que meus amigos acabaram de me dar Ai Flip Jack é uma coisa muito top, ai você não acredita, não, não é isso não, 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 não é, não Que dinheiro Flip Jack, você só pensa em tesouro né, ai nossa mas você é um pirata cabeção Você só pensa em tesouro, em dinheiro, em joia, mas não é isso, eles não me deram nenhum tesouro Eles me deram uma poção que faz o Pixelo Sauros e o Pixelo Junior falar de verdade Sim, com as nossas vozes e ai a galerinha vai poder entender eles Eu to falando sério Flip Jack, ai você quer que eu mostre? Ai eles me deram as poção e ta lá em cima da minha casa e, ai beleza eu vou pegar lá Ai galerinha, pra quem não tá entendendo nada, o Pixelo Sauros e o Pixelo Junior não sabem falar a nossa língua Ai eu caí da escada, eles não sabem falar a nossa língua, eles falam a língua dos dinossauros Então só eu entendo o que eles falam, mas agora meus amigos me deram duas poções muito legais Pra eu conseguir fazer eles falarem, e olha isso, essa poção se chama poção de fala e essa de fala também É as poções que vão fazer eles falar, uma pro Pixelo Sauros e outra pro Pixelo Junior E Flip Jack, olha aqui, ah você tava duvidando né, olha aqui as poções É, ta tudo aqui essas poções e agora eu vou poder fazer eles falarem É, ah mas você pode falar, é verdade né, é que você também, você fala a língua dos piratas Mas, mas você fala, você é uma pessoa, você é diferente, eles são animais, isso daqui é só pra animal Ah mas, ai, ta bom, ó, se isso daqui funcionar, eu peço pros meus amigos usarem nem você Aí as pessoas também vão poder entender a língua dos piratas É, Flip Jack vai ser muito legal, ta bom, então eu vou usar essas poções nele E se funcionar, eu aviso você, ta, e olha galerinha, eu também fiz uma coisa muito legal Que é comprar novas revistinhas aqui na minha biblioteca E eu comprei também esse Batman E aqui dentro tem as minhas novas revistinhas do Hulk, do Hulk 2, do Homem-Aranha e de vários super-heróis Mas olha, sem enrolação, eu vou pegar essas poções aqui e vou lá no Pixelo Sauros Cadê o Pixelo Junior? E aí galera, beleza? Ai, ai, por enquanto eles não tão falando, né, obviamente, porque eu ainda não joguei a poção Mas, vamos testar, ó, eles falaram que é pra tomar cuidado Porque se essa poção acertar eu, é capaz de eu ficar sem voz Então, eu vou tentar acertar bem cheio o Pixelo Sauros Então é 1, é 2, é 3 e... Ai, que legal, o Pixelo Sauros vai falar Joguei no Pixelo Sauros e agora no Pixelo Junior Pixelo Junior, é... fala! Beleza, será que funcionou? É... Pixelo Sauros, fala alguma coisa Papai, eu tô com fome Eu também tô com fome, meu O quê? Caraca, Pixelo Junior, você falou? Ih, tá me ouvindo? Caraca! Ele tá ouvindo a gente Pixelo Sauros? Não é possível, não é possível, ele não conversa nossa linguagem Eles tão falando! Caraca, peraí, fala um de cada vez Caramba, que legal Disfarça, disfarça, finge que não tá desconto Tu finge que não tem manejo demais Disfarça, disfarça O quê? Disfar... Que estranho Nossa, vocês tão meio estranhos Mas... Ô Pixelo Sauros Fala alguma coisa aí Eu nunca ouvi a sua voz de pessoa normal Fala alguma coisa aí, Pixelo Sauros É... é que eu tô com fome Eu tô... Você podia trazer pra mim uma saia aí Ah, eu ia disfarça, disfarça O quê? Galerinha, eles são... A voz deles parece bem legais Mas... Eles não tão meio estranho pra vocês? E o Pixelo Sauros gostar de açaí Eu conheço... Eu conheço um amigo que gosta de açaí O Pixelo Sauros Desde quando você gosta de açaí? Olha, então Eu gosto de açaí desde sempre Inclusive, quanto mais açaí é melhor Pizza? Mas... Vocês são dinossauros Vocês não comem pizza nem açaí Vocês comem só peixe Que... tá estranho, hein? Tá estranho Ai, galerinha Eu acho que eles não são Os verdadeiros Pixelo Sauros Pixelo... Mas... Não, eu acho que são sim Porque não tem ninguém mais nessa ilha Ai, caramba O que que aconteceu? Será que eu devo ligar pros meus amigos Pra ver o que aconteceu? Ai... Ô, Pixelo Sauros Eu vou descer aí, beleza? Não, não Não desce aqui não Não, não Não precisa Não desce aqui não Porque eu tô espaçoso Hoje eu não quero dividir minha água com ninguém, não Eu tô fazendo titi Que? Credo, Pixelo Júnior Você... Não... Não era porco assim E você... Pixelo Sauros Vocês tão muito estranhos Não, eu vou ir aí Não importa o que vocês falem Eu tô estranho porque Eu tô... Não, não, não Que fo... Olha, se são vocês mesmo Eu quero que você responda a pergunta mais difícil do mundo Qual é... Qual é o nome... Hum... O nome do meu cachorrinho É... É dog do dentro É dog do dentro Ah, vocês erraram Vocês erraram Tá bom, vai Responde então Responde então O nome do seu cachorro é cachorro Não, não Meu nome do cachorro não é cachorro Sabe por quê? Porque eu não tenho cachorro Vocês erraram Ah, eu trollei vocês E agora Vocês foram pegos E... Ai, caramba Eu vou descer aí pra ver o que tá acontecendo com vocês Ai, caramba O que que aconteceu com eles? Será que eles trocaram de identidade? Eu não sei, galerinha Será que eles perderam a memória? Ai, caramba Pixelo Sauros Pixelo Júnior O que que aconteceu com o... Pera aí Lupinho Galerinha Peguei vocês Nossa, era vocês que estavam fazendo a voz deles Não era não Eu vim aqui pra poder fazer carinho nele Que carinho A voz tá igualzinha Tá igualzinha a voz dele Ai, vocês são... Vocês... Olha só, eu tô falando com você Pixelo Júnior Tá conversando com o pai dele lá Tá, eu também Ô, meu filho Ô, meu filho Não, tá não Vocês fizeram... Ai, não Olha Vocês me trollaram legal Ai, eu achei Eu achei que eles iam conseguir falar E não Ai, caramba Vocês me trollaram A gente ganhou ele direitinho Ai, não Ai, me trollaram Ô, Pix, ô, Pix Mas o açaí ainda tá de pé? É, a pizza também tá de pé Ah, pizza e açaí Ai, tá bom, tá bom Eu vou comprar Vocês me trollaram, então Vocês conseguiram me trollar Então vocês merecem, né Agora eu vou comprar Uma pizza e um açaí Pra esses dois cabeções aí Que me trollaram Mas tem que ser grandão Ai, tá bom Tem que ser gigante A pizza maior de toda Tá bom Então vamos lá pra pizzaria E também pra... Eu acho que lá tem de açaí também Eu acho que tem Ai, caramba Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti